Olá, minha dica de hoje é sobre uma peça para quem tem estômago forte. Chama-se Disney Killer e está em cartaz no Centro Cultural São Paulo. Trata-se de uma história de um casal de irmãos que vive encarcerado em sua própria casa. Eles não estão lá obrigados, mas por vontade própria, alimentando-se praticamente de biscoitos, chocolates e pílulas para dormir. Vivem em meio a uma sujeira até que a rotina é quebrada com a chegada de dois homens, que vão quebrar a paz dos dois irmãos. Disney Killer foi escrita pelo inglês Philip Ridley e mostra basicamente o medo de se amadurecer, ou seja, como o passado parece ser bem mais feliz que o presente. Sobre ter estômago forte para acompanhar a peça, o motivo é uma cena em que um dos irmãos come uma barata. Claro que o ator não utiliza um animal de verdade, mas a cena é realmente incômoda. Música